Música Como saudade do beijo e do velho O teu olhar carinhoso, o teu abraço gostoso A passear no teu céu Tão difícil ficar sem você O teu amor é gostoso demais O teu cheiro, o teu abraço, a tua vida também O teu amor é gostoso demais O teu coração é gostoso demais O teu coração é gostoso demais Não tem medo não posso ser feliz Há vezes assim Não tem, tem, não tem dó de mim Qual que eu posso fazer? Forçam a gente tudo meu desejo Forçam a gente tudo meu Amém. E o que acha que vai puxar O meu viver Não posso ser feliz É assim que eu me amo Só que eu não posso fazer Tanto saudade de tudo eu desejo Tanto saudade de tudo eu desejo Tanto saudade de tudo eu desejo De steam para valpar o seu sono É assim que eu desejo Se você não termine Eu vidro sem você Teu amor é com todos se Naw Deu cheiro e navar Estou pra vocês Todos nós que nosожет Fui só menino E vai buscar meu marido Não posso ser feliz Bem-vindo assim, bem-vindo Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer?